Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e hoje eu trago esse lindo suprar porque eu também estou participando da hashtag suprar com as amigas, gente. Gente, essa hashtag foi criada pela Luz Água Crochê e pela Natália Silva Crochê, tá? Eu vou deixar o link do canal das meninas aqui na descrição do meu vídeo, tá? Eu fui desafiada, gente, pela Clívia Crochê, tá? Se vocês quiserem dar uma passadinha lá no canal das meninas, tem muita coisa legal lá, tá? E eu fui desafiada pela Clívia Crochê. Clívia, um super beijo, obrigado pelo desafio, por me convidar pra também participar do desafio. Gente, eu fiz esse suprar aqui, ó. Eu vi ele no Pinterest, tá? Gente, eu peço desculpa se tiver saindo algum barulho aí, porque a casa tá em reforma, gente. A gente tá reformando os quartos e os pedreiros estão aqui. Então, pra gravar, só se for com barulhinho aí, dá enxada no fundo. Mas vamos lá. Eu tirei esse modelo, gente, do Pinterest, tá? Eu modifiquei somente o bico, tá? Eu vi essa foto lá no Pinterest e eu peguei e fiz, tá? Super fácil, gente. E fica lindo, maravilhoso ele, ó. Fica muito bonito. Ele é bem grandão esse suprar, tá? Ele ficou, gente... Deixa eu medir aqui... Deixa eu medir aqui. Para a gente ver já quanto que ficou, ó. Vou medir aqui com vocês. Ó, ele ficou medindo 44... 44 centímetros de diâmetro, gente. Ficou bem grandão mesmo, ó. Com o prato, ó. O prato fica bem no centro dele, tá vendo? Porque ele é bem grandão mesmo, tá? Fiz dois, gente. Porque o desafio é fazer dois suprar, tá? Então, eu confeccionei duas peças dele. Depois eu vou confeccionar mais quatro, porque eu vou fazer o jogo com seis peças, tá? Agora, para o fim do ano, para mim poder vender. Vou ver se eu coloco alguma fita, alguma coisa, né? Porque fim de ano é bem implementado as peças. E, gente, eu vou continuar a hashtag e vou desafiar duas amigas lindas, maravilhosas, que eu amo o canal delas. A primeira amiga que eu vou desafiar é a nossa amiga Aranha Crocheteira, tá? Nossa amiga Aranha Crocheteira. Aranha, um super beijo. E você está convidada a participar também do desafio. E também a minha amiga Pat Pink Crochê, gente. Também estou convidando a minha amiga Pat Pink Crochê para participar da hashtag, tá? Meninas, um super beijo para vocês. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal. Deixe o seu like, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.